A gente está voltando de uma viagem E aí, eu tive a ideia do vlog de hoje Ser vocês na road trip com a gente Vocês na estrada com os lindinhos Então, vamos lá Esse vídeo não vai monetizar Porque a gente vai cantar pra vocês Vai ser um karaoke, karaoke Karaoke no carro Estão preparados pra escutarem Nossa habilidade de música Por até sertanejo aqui Que lindinho gosta de sertanejo, acredita, gente? Acredita? Ai, lindinho Já sei o resultado Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Olha, que cantores A gente passou um final de semana com os nossos amigos Comemos churrasquinho do lindinho Bem delícia Tivemos um bom tempo com os nossos amigos Agora estamos voltando E trazendo vocês pra nossa viagem Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Agora é Meu cunhado está ali atrás Seguindo a gente Em 300 metros Cade, brincar Vire à esquerda em Avenida Lourenço de Souza Franco Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Ah, 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 ah 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 Qual vai ser a próxima música Qual vai ser a próxima Ó, vai ser só música Só música brasileira Só sertanejo Se vocês gostarem desse tipo de vídeo A gente faz um cantando a música coreana O que você acha lindinho da ideia? Não esquece Tijolão Tijolão Ó, estou aqui sem maquiagem Vai, malembolência lindinha Olha, só nos arrocha Só sei o refrão Eu vou trocar meu celular Com o Nokia Tijolão E só manda mensagem E faz ligação Mais um vídeo sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai estar por um triz E mata-me Essa internet virou a arma na sua mão Essa música é um absurdo, né? Como é que é possível Você vai ouvir mais um vídeo Se eu sendo feliz sem mim Peraí, momento da água Tá parado agora pra aproveitar, né? Aproveita pra beber água Tchim, tchim, saúde, galera Tchim, saúde E faz ligação Mais um vídeo sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai estar por um triz E mata-me Essa internet virou a arma na sua mão Não vou botar de celular Com o Nokia Tijolão Que só manda mensagem E faz ligação Mais um vídeo sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai estar por um triz Me mata não Essa internet virou a arma na sua mão Ó, já quero todo mundo nos comentários Dando nota Pra nossa cantoria 10 é excelente, muito bom 6 é mais ou menos Quem é Jorge e Mateus Tá dupla Amanda e Alex Tá dupla dos lindinhos, gente Quem é Jorge e Mateus Quando vocês têm lindinhos? Quem é Maria e Maraíza Quem é Maiara e Maraíza Maria não é Maiara e Maraíza É isso aí Quando você tem os lindinhos É por uma música como essa? É só ser o refrão também É só ser o refrão É, então Só ser o refrão Não é possível, hein? Perdemos meu cunhado Cadê? Achou? Não Acho que ele passou, acho Achou? Tô com a pena que eu tô nem ligando, tá ligado? Tadinho, presta atenção Como eu, o pessoal da palácio Então vamos mais ficar juntos Porque eu estreguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ela viajando E as amigas comentando Que são o meu no casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Suas fotos com ela viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Tem que superar O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar E eu vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Ó, meteu um falsete O falsete do Lindinho Quem acompanha o Lindinho Lá na Twitch É, o Lindinho faz karaokê lá também Quando ele bate as metas Eu vou fazer o dia do karaokê, eu acho Vai ter dia do karaokê agora Olha que inédito É, galera O pessoal racha o bico De rir Porque o Lindinho é uma pessoa Que ele não tem ritmo Ele canta tudo fora do ritmo Diga as más línguas, né? Nós chame de peixe Já era, elas estão abertas Já era, nem adianta fechar agora Vamos, que música é, sabe? Vamos lá Vamos mudar Espera aí Será que eu te conheço? Mudei, sorry Mudei, mudei Gente, eu tenho um problema Eu sou sem refrão de voz É, disse também Isso também Sou sem refrão Mas tudo bem Porque a galera assim Tá muito doida Ela cantando assim Ai, só canta o refrão, né? É verdade Gente, eu voltei cheia de roxo Na perna dessa viagem Boatos que Eu caí dançando Aí eu tentei levantar Me derrubaram de novo Eu pulei uma janela também É Para de dizer que me... Hã? Eu pulei tudo Meu coração não te pertence mais Você entra pela porta e entra pela janela Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Não, não é que eu não... Ao invés de entrar pela porta A porta estava trancada Ah, eu entrei pela janela Não, eu sou selvagem Sou ousada E queimaram a minha mão com cigarro, gente Dá pra ver? Não dá pra ver Porque me queimou sem querer Tá doendo Nossa, tá bem na minha cara o sol Tá bom Golden Hour aproveita É Golden Hour Então diz por que Tá me ligando com o cara de... Ai, eu tô com o cara de brava Não faz nada Vai, lindinho Deixa eu ver, tá te filmando Não, tá te filmando Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Quero uma sofrência, quero uma sofrência Coleguinha! É coleguinha ou é Marília Mendonça? Não sei, gente Ouch! Marília Mendonça Eu errei Coleguinha não, é Marília Mendonça Agora tá melhor Nossa, tava difícil dirigir A verdade é que amante não quer ser amante A amante tem que mais é que se fuder A amante tem que mais é que se fuder, gente Se é difícil conviver com uma pessoa, imagina Imagina duas Escondendo dessa uma pessoa a outra pessoa, nossa Deve ser mó treta, é mais fácil terminar, gente Não entendo isso também Você tem que pensar em como você vai enganar a pessoa Não perderia meu tempo por isso não Não perderia meu tempo por isso não O cara é que se fuder, você faz Eu também, eu não seria amante também Imagina você sempre saber que você é a outra Você é a opção número 2 Você nunca é prioridade Eu hein Só tá ali pra fazer um brinco de carnal Total, totalmente Gente, as mulheres tem que se valorizar E aí você fica Também, aí você fica na ilusão De que o cara vai largar a mulher pra ficar com você Pode ser que largue Mas... É, óbvio, se você foi amante Querida, a sua vaga de amante tá aberta A conta é muito simples Se você virou a mulher A sua vaga de amante tá aberta É óbvio isso Quem tem uma amante tem duas, três, quatro Tem várias Nossa, olha, tá muito forte Eu vou ganhar a hortada Tá foda Estranho Hoje a gente vai jogar um coquerzinho Tiago Você não vê meus vídeos Tiago é meu outro cunhado Você não vê meus vídeos Mas eu tô aqui pra falar Que eu vou ganhar de você hoje Porque eu vou jogar sem beber E aí eu vou jogar bem até o final O que você acha, lindinha? Beleza Só na sofrência Só na sofrência Ela falou que se eu cantasse com alto Eu ia virar profissional Ela ia ser melhor que a luz e a som Da onde você tirou isso? Tá Na minha cabeça Vocês Mas eu cantava na igreja, gente? Mas eu cantava na igreja, gente Eu era cantora A mãe não ia cantar bem Porque ela Ela tem a voz boa Ela tem a voz boa Porque ela Ela não canta melhor Porque ela não pratica Não tem a técnica Eu cantava no culto dos cháfeis Como foi o final de semana, lindinho? Você gostou? Gostei Gostei também É bom encontrar os amigos Gostei bem melhor que eu Você É bem melhor ou bem pior? Bem pior, né? Tô cantando bem melhor Ó, cuidado aqui Tô bem Ciclista Tô bem Tô enxergatada Você já não enxerga? Eu já não enxergo, mas o sol tá bem na minha olho Bem pior que eu Você Então, esse é o quadro karaokê com os lindinhos Quero saber se vocês gostam Mas é isso, gente O vídeo A gente vai ficar cantando aqui Deixa eu botar uma música E batendo uma ideia Batendo E tocando uma ideia Que é Não sei o que você não conhece, na verdade Já vi a playlist Ah Ah, essa é boa Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Ai Tô pensando Acho que pra finalizar o vídeo A gente vai cantar uma música coreana O que você acha, lindinho? Dá uma palhinha Qual a música coreana a gente canta? Essa é Sufrência A gente vai cantar essa Depois a gente vai cantar uma música coreana E tchau, o vídeo Acabou Já tá bem longu Só sei o refrão também Mas eu gosto Mas reflete nessa música aí Essa música é profunda Nossa cama agora é só pra dormimento E no carro Parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me vê de minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me vê de minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você É muito profunda essa música, né? Eu acho ela bem triste E tipo Mas também acho ela muito verdadeira Uma bet Acho que era aí mesmo Vitor, seguiu? Moscou Moscão Zé Mosca Adrenalina Olha gente como tá o sol Dá pra ver aqui? Nem sei Estranho Que estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me vê de minha boca estranha O seu carinho parece que arranha Nossa, pode ser registrada assim Tá bonito, né? Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Estranho Amor Respirei aliviado Quanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por causa de outras pessoas Toda pra saber se acontecer Ai, lindinho É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No fundo certo Fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No fundo certo Fomos bons amantes Iê, 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 iê Fomos bons amantes É o fim daquele tempo Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por não usar de outras pessoas Só dá pra saber se acontecer É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No fundo certo Fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes Fomos bons amantes Iê, iê Fomos bons amantes Iê, iê, iê Fica com aquele medo É muito curtíssimo Medo Do nada Obrigada, gente Do nada Só o rap que a gente vai fazer É, né, óbvio Ei, bobby Ai, gente Vamos ver se vai A bola dele é muito boa Enfim Somos Me Má Se você tiver um bom dia, você deve ser um bom dia Eu te amo, nós nos encontramos Não tem uma chance que não se descanso Você não tem uma melhora, você não tem uma melhora Eu te amo, você não tem uma melhora Você te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo pięter c o ph A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora uma curiosidade sobre essa música Você sabia que essa música foi proibida na Coreia? Sabia, lindinho? Proibida entre aspas Porque essa música tem uma Fonética muito fácil Não, é a fonética mesmo E é muito infantil Tipo, as crianças Pegam rápido a letra E aí, essa música foi proibida Nas escolas Porque as crianças não paravam de cantar Ficavam toda hora cantando Aí foi proibida Proibida assim, né? Mas uma curiosidade sobre essa música Sobre os meus lindinhos do Icon O vídeo foi esse Você tem gostado aí da cantoria, do karaokêzinho Ele tá lá na frente esperando Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo não vai monetizar Então eu fiz mais pra divertir vocês mesmo Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo Deixa nos comentários Que a gente pode fazer uma próxima versão Cantando só música coreana Passando umas vergonhas a mais aqui, né? Por causa da língua Mas é isso Espero que vocês tenham gostado De viajar com a gente No carro Na nossa road trip Vamos ficando por aqui Não deixa de seguir a gente Nas redes sociais E é isso Comentem bastante Curtam, compartilhem Se você não é inscrito Se inscreve no canal E é isso Um super beijo E até a próxima Ai, eu amo essa música Tchau